As principais medidas de prevenção de infecção da corrente sanguínea. A maioria das infecções da corrente sanguínea estão relacionadas ao uso de catéteres centrais. Eles são fundamentais no tratamento de diversas doenças para a administração de medicamentos, soluções, produtos nutricionais, sangue e hemoderivados por via parenteral. Existem diferentes tipos de dispositivos disponíveis e a escolha do catéter é realizada com base na avaliação clínica do paciente, no tipo de infusão a ser administrada e na duração do tratamento. Os catéteres centrais não são restritos ao ambiente hospitalar, podendo ser utilizados em atenção domiciliar e ambulatórios, tais como clínicas cirúrgicas, oncológicas e centros de diálise. Estes dispositivos não são isentos de complicações infecciosas, podendo ser contaminados de várias maneiras. Pelas mãos dos profissionais de saúde, pelas bactérias da pele do próprio paciente, por meio do sistema de infusão e por infusões contaminadas ou a partir de uma infecção à distância. Portanto, a infecção da corrente sanguínea associada à catéter central pode ser fatal e envolver um tratamento de custo elevado para o sistema de saúde. Essa é a infecção de maior potencial preventivo quando as boas práticas para inserção e manutenção dos catéteres centrais são seguidas. E suas principais medidas de prevenção são divididas nesses dois momentos, durante a inserção do catéter central e durante a sua manutenção. Durante a inserção do catéter, deve ser utilizado o checklist de verificação das práticas de inserção segura de catéter central. Higienizar as mãos antes da inserção. Realizar a anticepsia da pele do paciente com gluconato de clorexidina alcoólica maior ou igual a 0,5% por no mínimo 30 segundos e esperar secar completamente antes da punção. Utilizar as precauções de barreira máxima estéreo, isto é, luvas e avental estéreis, gorro, máscara e óculos de proteção. Utilizar campo estéreo que cubra todo o corpo do paciente, da cabeça aos pés. E realizar curativo oclusivo estéreo após a inserção. Durante a manutenção do catéter central, as principais ações preventivas são Higienizar as mãos em todos os momentos de manipulação do dispositivo. Usar gase e fita adesiva estéreo ou cobertura transparente semipermeável estéreo para cobrir o sítio de inserção. Realizar desinfecção das conexões, conectores valvulados e portes de adição de medicamentos com solução antisséptica à base de álcool, com movimentos aplicados de forma a gerar fricção mecânica de 5 a 15 segundos. Apesar do processo assistencial, na melhoria dos cuidados em saúde, esta infecção continua sendo uma condição cara, mórbida e letal. Faça sua parte e salve vidas!